o pessoal tudo bem fiz umas otimizações da blue seven aqui a versão v2 no euro sd tá então tô validando aqui lembrando que é tudo validado para o hlc os resultados eu vou mostrar aqui para vocês agora então tem essa aqui que eu tô de olho e essa daqui ó são duas versões que eu fiquei mais animado né tem essas outras aqui mas faturou pouco enfim não tá dando um lucro bacana não talvez essa daqui a gente coloque também essa daqui entendeu mas elas operam menos aí teria que operar com maior vamos dizer com mais lote tá aprendendo com 0.5 aqui 0.05 tá então vamos lá começar aqui só para vocês ver aí certinho tô fazendo na íntegra né para que vocês entendam esse essa otimização ela veio de 2020 até junho de 2023 e faturou 80 mil tá o saldo que eu coloquei para operar foi de 50 mil ou seja aqui seria 500 dólares e aqui seria 800 dólares tá mas sem decorrer do vídeo a gente vai trocando uma idéia beleza então vou colocar para operar aqui de junho para frente tá vendo mês 7 até os dias de hoje para gente ver como que se comportou beleza vou tirar aqui só a curva de capital mesmo só para gente ver e aí eu vou pegar por exemplo do mês 7 né até agora seria a sequência da otimização que eu já fiz porque aqui é o prazo otimizado e aqui é o prazo não otimizado então o que que acontece eu tô performando a estratégia para que do ponto a ao ponto b que seria é o prazo otimizado né o tempo otimizado e a gente coloca um ele fecha aqui as operações e a gente segue daqui para frente que seria o tempo não otimizado então dentro desses parâmetros aqui eu quero ver se aqui ele performou bem mas e daqui para frente ou seja de do mês 6 de 2023 até o dia os dias de hoje no caso é que vão pôr dia 5 do 9 de 2024 como que ele operou e é essa informação que eu preciso para saber por exemplo aqui a gente tem o prazo de 1 de 2020 até 6 de 2023 então é esse é o prazo otimizado o prazo não otimizado é o que eu preciso saber se foi lucrativo e é isso que eu analiso né esse é um dos meus pré-requisitos tô analisando com vocês aqui na íntegra tá vamos lá ó performou bem performou bacana então aqui tá do dia dia 3 do 7 até 28 do 3 mais ou menos até agora mais ou menos ó um pouco ele pegou ali até dia 3 do 9 hoje é dia 5 do 9 ele pega uns dias antes normal tá então assim é um robô bom é uma configuração boa aceitável para gente operar então em cima disso eu analisei o que o tempo em sample o tempo out of sample já vou explicar né e aí depois eu venho com os testes de robustez né que a gente chama de robustez a blue seven ela já tem validação no ouro ao decade ao dnzd nzdk de tal né e aí eu eu analisei em sample que significa o tempo de dois mil e vinte até né que eu mostrei para vocês que é dois mil e vinte até dois mil e vinte e três né então já otimizei esse tempo out of sample é dois mil e vinte e três até os dias de hoje robustez é uma baguncinha nas configurações que isso eu faço depois que que significa isso a por exemplo ele vai operar esse robô das dez às vinte e duas que que eu faço eu coloco por exemplo das nove às vinte e três eu coloco como que ele performou por exemplo das oito às onze eu vou bagunçando a estratégia um take profit por exemplo que seria de 50 autório para 70 80 entendeu coloco 30 então eu fico fazendo uma brincadeirinha para que o que o teste robustez ele me dê várias curvas de capital que fique pelo menos semelhante a essa de repente uma curva é vai ser mais assim ou mais para baixo e depois sobe é aí depois a outra curva ele vai me dar por exemplo uma curva de repente mais alta que cai depois finaliza igual aí ele vai me dar uma outra curva de capital que seria por exemplo praticamente igual a essa porém aqui faz assim lá termina mais alto então ele vai formando várias curvas de capital para mim isso a gente chama de teste robustez então eu faço isso para que ver para ver se realmente eu tô bagunçando a estratégia analisando várias probabilidades é isso que é um teste de robustez e em cima disso eu valido operacional tá bom então olha como é o nível de 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 o tanto de coisa que a gente tem que fazer para otimizar uma estratégia não é simplesmente coloquei ali coloquei para rodar e começou a me dar dinheiro não além disso é que eu já confio na estratégia se eu sei como ela funciona eu bato o olho no gráfico eu sei se isso é é lucrativo ou não mas para vocês terem uma noção antes de lançar a blue seven ela ficou praticamente um ano rodando no simulador sem eu nem postar nada você tem noção que que é isso é um ano rodando a estratégia né é analisando detalhes como drawdown digital como é capital mínimo é enfim n coisas n coisas horário operacional entendeu aí ativos né por exemplo pares diferente né para depois eu lançar tudo isso que vocês têm em mãos hoje e é não sei se vocês viram postei lá no nosso eu posto diariamente lá no nosso instagram os resultados nossos resultados meus resultados de clientes para que isso fique cada vez mais profissional tá então peguei mais uma estratégia aqui e vou otimizar ela vou fazer o robustez depois para que eu consiga é enviar para os nossos clientes tá se você não faz parte do nosso time aqui na descrição do vídeo tem todas as informações não só da blue seven né que esse robô aqui que você tá vendo como diz o dos outros robôs nosso também vamos ver aqui outro vou pegar esse aqui porque eu gostei dele também é quantidade de negociação drawdown tá legal entendeu eu gostei bastante dele vamos ver como que ele tá o out of sample tá curvinha de capital dele como que vai ser fazer vou analisar ó tá vendo já tem um drawdown maior ó nem sempre porque performou bem de janeiro de 2020 até 2023 a gente coloca para rodar tem isso também tá tem que mostrar esses detalhes para vocês mas aqui ainda tem um drawdown até aceitável deu mais ou menos uns 100 dolinhas aí de drawdown tá até aceitável então de repente é um robô que ele vai rodar com mais capital beleza vamos analisar outro é pegar esse aqui para gente ver tem um drawdown pequeno também relativamente não é tão grande o drawdown dele depois vamos analisar pegar esse deixa eu ver esses outros aqui ó esse aqui eu quero dar uma uma olhada nele tá ó muito bom isso daqui pessoal putz perfeito gostei gostei também então vou salvar ele e vou fazer robustez entendeu então tá aqui não é porque tá aqui porque eu vou lançar não tá tem isso também pessoal olha o horário de operação eu olho se não é um robô overfit né pode ser um robô ver raramente é mas as vezes pode ser que aconteça tá mas a gente também sempre analisa tudo isso daí tem bastante detalhe ainda para analisar mas aqui ó só para vocês verem que o out of sample ou seja de 2023 em diante ele faturou legal beleza vamos analisar um outro aqui deixa eu ver que tava querendo olhar esse aqui e esse aqui ó ó vamos ver esses operou bem pouco viu é 46 deixa eu ver vamos ver tem alguma coisa boa aqui para nós peraí tem resultados bons aqui ó bom e aí tem que aumentar a quantidade de lote tal esse aqui é um resultado bom tá pessoal com certeza isso aqui com certeza não pode ser que seja um robô ruim também uma configuração ruim e esses aqui eu vou dar uma olhada também ó e vamos ver esse aqui ó muito legal tá vendo bacaninha robô sim mais conservador né vou analisar esse aqui aqui também agora vamos pegar um daqui ó esse daqui para a gente ver rebaixamento pequeno e aparentemente esse aqui tende a ser bom também tá tende tende a ser bom não que seja bom tá pessoal muda muito né na íntegra assim as coisas mudam muito mas a gente acaba validando algumas estratégias e vamos testando elas e depois a gente analisa com calma ó não foi hidradal grande foi pequeno relativamente pequeno depois a gente pode mexer no contrato aumentar contrato diminuir contrato e aí tem aquele detalhezinho final né vou mostrar para vocês aqui ó tem atualização preciso passar não passei aqui ó ó vocês tem a noção aqui é procente tá pessoal uma conta procente é do robôzinho que eu tinha até esquecido que tava instalado aqui porque eu prometi fazer vídeo por semana aqui a semana passada eu viajei acabei me esquecendo mas vamos lá a ablo 7 pro a gente tem vários setup né no caso aqui tudo ouro né agora que vai entrar os do euro sd áfrica do sul brasil indonésia etiópia portugal e singapura é pode acontecer por exemplo da áfrica do sul tá negativo a etiópia tá ganhando menos entendeu mas o contexto geral eu por exemplo fechar positivo entendeu então acontece muito isso acontece muito na minha conta pessoal que eu opero mais pesado essa aqui que ela é conta é standard normal ela não é procente é tem dias que eu tô por exemplo ganhei ali 800 dólares no dia e tô 300 negativo eu vou lá e zero tudo fico com rietos de lucro você entendeu então o segredo também esse é um pulo do gato que eu passo aí pra todo mundo né se você é nosso cliente você já provavelmente faz isso então dá pra você fazer uma grana bacana é com uma continha ali a partir de 100 dólares lembrando que cada robô tem seu gerenciamento cada setup né tem seu gerenciamento se quiser saber mais é só vim aqui no site da blue7 colocar aqui para vocês verem vocês vão ver tudo sobre ela oi tá na outra tela aqui ó site da blue7 aqui ó tem todos os detalhes ó nove setups né agora vai ter mais ainda depoimento da galera aqui tudo né é valor né tem plano mensal vitalício e vitalício pela roboforex e por qualquer corretora conta auditada tá bom minha conta ela é auditada tem alguns setups aí ó esse aqui é o blue7 em brasil já faturei 138 por cento portanto singapura 163 é portugal 108 enfim por aí vai tá e garantia também de sete dias aí que tem perguntas e respostas qual é blue7 e como ela funciona e blá 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 né tem um monte de coisa aqui e aqui os valores aqui novamente tá então vocês podem ver aqui aí tem um vídeo de explicação total também podem vir aqui ó assiste esse vídeo completinho sem ansiedade faz de boa e aí você vai entender como que funciona o nosso trabalho aqui da blue7 tá lembrando que tem riscos né normal isso é do mercado financeiro mas já tô nisso aí a desde 2017 pessoal tenho um pouquinho de experiência mas tô sempre aprendendo também beleza então é isso aí mais uma mais um vídeo sobre a blue7 pro agora com ênfase no euro sd e que provavelmente em breve já vai tá na conta aí dos clientes rodando beleza abraço sucesso para você e até o próximo vídeo